A CIDADE NO BRASIL 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 Quem é que vai vir aqui na Cônia? A Cônia. A Cônia. A Cônia. A Cônia. A Cônia, a minha missão? A Cônia, a minha missão aqui? Para servir. A Cônia, a minha missão aqui? A Cônia, a minha missão aqui? É você? Sim. A Cônia, a minha missão aqui? Não. Para quem é que vai vir aqui? Isso é bom. Ou você não mora? Não, não mora. Por que você vai vir aqui? Ou não mora para vir aqui? Você vai vir aqui? Sim. Mas você vai vir aqui para vir aqui? Isso é a minha missão aqui. não mora para vir aqui. O que você vai vir aqui? Então, a Cônia, o que você vai vir? Não, não mora para vir aqui. O que você vai vir aqui? O que você vai vir aqui? Desde que você está com isso? Desde que você está com isso? Para o 19 de outubro de 2019. Como você está com isso? Desde que o 19 de outubro de 2021. Você está planejando para servir a nossa vida. Mãe, é o diabo, é o diabo. Mãe. Você está com isso. Você está com isso. Você está com isso. Você está com 21 anos. Você está com isso. Você está com isso. 21 anos. Você está com isso. Você está com isso גם. M美元 estáafood. Vocês estão com isso. Algumas pras, irmãos. ela deve liberar os anos. Quem é deus ver-so? Quem é deus ver-vos invisíveis? Falei bebe 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri